E aí, meus amigos Revisão PGE, tudo certo? A gente preparou para vocês um concurso simulado da PGE Alagoas 2021. Como eu tenho certeza que você que já está acompanhando o nosso trabalho sabe, PGE Alagoas tem tudo para sair em 2021, provavelmente o edital sai ainda no primeiro semestre e a prova deve ser no segundo semestre. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma simulação de todas as fases do concurso mesmo. A ideia é que você faça uma prova objetiva com a gente com o mesmo conteúdo programático da PGE Alagoas, estilo Banca CESP, que é quem provavelmente fará a prova, depois uma prova discursiva, a gente corrige a prova discursiva. Os melhores vão inclusive para a nossa prova oral e a gente faz uma prova oral igualzinha, seis bancas pelo YouTube, claro, para ninguém ter que sair de casa e tudo mais. Esse é o nosso concurso simulado, vou explicar os detalhes aqui para você, é bem legal esse projeto. Olha só. Primeiro, só falando rapidinho da carreira de verdade da PGE Alagoas, tá? Salário inicial de R$ 26 mil, mais benefícios, por exemplo, tem honorários de R$ 2 mil e tem mais algumas coisinhas, tá? A banca provavelmente será a Banca CESP, são 15 vagas no edital mais cadastro de reserva, não exige prática jurídica, pode advogar. É uma carreira excelente, cara. PGE Alagoas é das melhores PGEs do Brasil. Lado ruim será muito difícil, tá? Por quê? Primeiro porque é Nordeste e os concursos do Nordeste são um pouco mais difíceis porque nós temos muitos concurseiros nordestinos, é a realidade. Depois, é uma carreira muito boa. Por exemplo, é melhor que a PGE Paraíba, tá? Assim, se tratando de remuneração mesmo. Eu não tô falando de ambiente de trabalho e tal, porque isso daí, cada um tem o seu, enfim. Isso daí não dá muito pra gente comparar. Mas a remuneração da PGE Alagoas tá entre as melhores do Brasil. E aí, quando você tá entre as melhores do Brasil, morando na praia, a concorrência fica alta mesmo. Então, você tem que se preparar muito pra essa prova, muito mesmo pra você ter chances aqui. O concurso já foi autorizado, já tem regulamento, mas falta contratar a banca. Nessa parte de já tem regulamento, vou inclusive dar uma dica pra você, tá? Se você tá estudando pra procuradoria, cara, sem ter um foco específico em uma prova específica, ah, eu quero só fazer se for PGE Alagoas ou só se for PGE Rio Grande do Sul e tal, você tá estudando por geral, dá uma olhada no regulamento da PGE Alagoas porque ele é muito bom quanto ao conteúdo programático, tá? O conteúdo programático aqui, que inclusive nós vamos simular aqui nessa PGE, ele é muito condizente com o que normalmente se cobre em uma procuradoria. Então, é excelente pra você usar como referência, ok? Vamos lá. As fases, objetiva e subjetiva, serão realizadas no mesmo final de semana, tá? Isso é uma dificuldade pra quem vai fazer a prova e nós, inclusive, vamos simular isso aqui no nosso concurso simulado também. A nossa prova será uma no sábado, a outra já no domingo, ok? E aí, olha só, nossa prova objetiva é dia 27 do 2, é, o tempo tá curto mesmo, você tem que correr pra fazer a inscrição nesse nosso concurso simulado. Claro que aqui eu tô falando, é, a prova objetiva é do nosso concurso simulado, né? Do concurso de verdade, ainda não tem data porque ainda não saiu o edital. Quais são as regras? As mesmas do concurso. Sem questões de múltipla escolha, você tem que fazer no mínimo 60 acertos e os 30 primeiros aprovados terão a sua prova discursiva corrigida pela nossa equipe, ok? Você passa pra segunda fase, então, ficando entre os 30 primeiros. Ainda que você não tenha ficado entre os 30 primeiros, você vai fazer a prova discursiva, você vai treinar, mas aí você não vai ter a sua prova corrigida, ok? A prova discursiva, essa ocorre no dia 28, no domingo, são questões dissertativas e uma peça ou parecer. Você tem que fazer um mínimo de 60 pontos, 70% da nota vem do conhecimento jurídico e 30% da nota é técnica de redação e exposição de linguagem. Isso daqui é exatamente o que tá previsto no regulamento da PGA Lagoas. Nós vamos usar os mesmos critérios de correção nesse concurso simulado, ok? A ideia é fazer uma simulação mesmo perfeita de como será a PGA Lagoas. Justamente pra você já chegar lá no dia um pouquinho mais calejado, sabe? Já tendo passado ali por cada uma das fases em uma simulação. Não é a mesma coisa do concurso real, mas já é um bom treino, acredite. Teremos 10 aprovados aqui. Esses 10 aprovados vão para a nossa prova oral, ok? E nós vamos fazer a prova oral igualzinha no concurso. São seis bancas, você tem que tirar um mínimo de 40 pontos em cada banca e 60 na média total. A nota final é a média das três provas, primeira, segunda e terceira fase, tá? Essa é a nota final do concurso. Pra que você quer saber nota final de um concurso simulado? Porque nós temos premiação, tá? Inclusive, nós temos o edital desse nosso concurso simulado, acho que tá aqui embaixo pra você baixá-lo, se quiser ver. E aí lá nós temos premiação, os primeiros colocados ganham prêmios, inclusive bolsa integral para o nosso curso extensivo anual, que custa mais de 4 mil reais, tá? Então, assim, você pode ganhar uma bolsa de um curso completíssimo, assim, e aí toda modéstia, assim, né? Querendo se sobressair nem nada, mas sinceramente considero o melhor curso extensivo para procuradoria que há no mercado, tá? Você pode ganhar uma bolsa integral para ele aqui no nosso concurso simulado. E aí, quais disciplinas a gente vai cobrar? Constitucional, administrativo, processo civil, tributário, civil e empresarial, financeiro, trabalho, processo de trabalho previdenciário e ambiental. Por que que vamos cobrar essas disciplinas? Porque são exatamente as disciplinas que estão previstas no conteúdo programático. Como eu disse, é uma simulação exata de como será a sua prova na PGE Alagoas. Esse conteúdo programático, ele é extenso, assim, só na primeira fase, tá? Pra segunda e depois pra terceira, ele vai sendo enxugado e vão ficando um número menor de disciplinas. Tá melhor explicado no nosso edital, se você quiser baixar pra dar uma olhadinha. Beleza? E as inscrições? Se você quiser se inscrever diretamente no concurso simulado, é R$ 99,00. É legal, mas não é o que eu recomendo pra você não, hein? Porque, olha só, os alunos do nosso Foco Total Procuradorias, eles vão fazer de graça esse nosso concurso simulado. Então, assim, se você já é aluno do Foco Total Procuradorias hoje, pode ficar tranquilo. Você já tá automaticamente inscrito para esse nosso concurso simulado. E aí eu recomendo muito que você faça primeiro pra aprender e depois porque você pode ganhar uma bolsa lá pro nosso curso extensivo. depois, se você não é aluno, se inscreva, cara, no Foco Total Procuradorias. Se você quiser se pagar só um mês, é R$ 47,00. Por R$ 47,00 você vai ter acesso a um monte de simulados, um monte de temas aprofundados em PDF bem legais, simulados de prova discursiva, enfim, muito conteúdo útil e relevante pra procuradoria por R$ 47,00 por mês. E aqui é a melhor oferta, sim, essa é uma oportunidade que a gente abre muito raramente, tá? Se você quiser, tiver interesse em assinar o nosso Foco Total Anual, ok? Você ganha R$ 120,00 de crédito para usar em compras futuras no Revisão PGE, tá? Então, além de fazer esse concurso simulado, além de concorrer aos prêmios, às nossas bolsas, você ainda vai ganhar R$ 120,00 de crédito para usar em outros cursos e vai ter um ano de acesso, claro, ao nosso Foco Total Anual, fazendo aqui essa assinatura, beleza? A gente coloca esse monte de bônus assim, que é justamente pra ficar uma oferta que não tem nem muito o que pensar. É, obviamente, muito boa. Só a oportunidade de fazer esse concurso simulado já é bem legal e ainda tem essa série de bônus e, inclusive, prêmios para os que forem melhores nos nossos simulados, beleza? Qualquer coisa, cara, entre em contato no nosso WhatsApp do Revisão PGE, a gente tira qualquer dúvidas ou direct no nosso Instagram também, estamos ali, a nossa equipe está 100% à disposição, tira dúvidas o dia inteiro ali pra você, beleza? É isso aí e vamos juntos!